Arrisca uma bola para a área, perigo, saiu o goleiro Cássio. O choque existiu, o goleiro do Corinthians está sentindo e o árbitro prontamente chegou ali para o atendimento, para a verificação, vamos ver. Olha aí, William. Acidente de trabalho, mas o Cássio saiu com, fechando o ângulo. Olha que bola boa, perigosa, Cássio. Gol! É do Colônia, é do time alemão, pescou. Dá uma olhada, ó. Atrás da zaga do Corinthians apareceu ali o Sraumir Pesco. Bom, para fazer 1 a 0 para o Colônia, com 13 minutos de partida. Fábio Santos está passando lá pela esquerda, mas o jogo vem aqui pelo meio. A bola sofreu um desvio ali, escanteio para o Corinthians. Primeiro momento de real preocupação para o goleiro Kessler. Bola chutada pelo Emerson Sheik, desviou e o goleiro teve que trabalhar um pouco ali, pelo menos. O que esperar do Corinthians em relação ao posicionamento, pelo menos, que o Tite está imaginando. Olha o Elias, recebeu do Guerreiro, arrumou e bateu e o goleiro mandou para escanteio. Que defesa do Kessler, chute do Elias. Essa bola entraria, hein? Não fosse o tapinha do goleiro. Vamos dar uma olhada, a bola ainda sofreu um desvio ali, né? Está rolando a bola aqui para o Jadson. Vai fazer o levantamento, bola boa e o goleiro pegou. Luciano de cabeça, defesa do goleiro. Vamos conferir de novo a escalação do Corinthians para o segundo tempo. É o Corinthians que está em campo, ó. Cássio Edilson, Iago, Pedro Henrique e Wendel. Você está revendo o lance, a cabeçada do Luciano. Olha o Risse. Bola para o Pesco, tiro do goleiro, mas o Bandeira já estava marcando impedimento. O polonês Pesco estava de novo se infiltrando ali, né? Em meio à defesa do Corinthians, mas estava impedido, marcou o Bandeira. Estava mesmo, ó. Não precisa nem a câmera do impedimento essa, porque não tinha nenhum jogador do Corinthians aqui pelo lado esquerdo, né, Willian? Exatamente, Jota. Você acabalhou o Jadson, mas ficou a bola para o Mendoza e ele arriscou. Você estava dizendo, né, Willian, que tem algumas críticas aí em cima desse jogador, que foi contratado por algumas jogadas no DVD, aí ele chega com a enorme responsabilidade de mostrar muito mais do que estava no DVD. O que é isso? 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 O que é isso?